Minuto da Câmara Os vereadores da Comissão de Saúde da Câmara Municipal de Natal foram favoráveis ao projeto que institui a Avenida do Lazer, com o objetivo de fechar uma via pública aos domingos para a prática de atividades esportivas. Natal poderá contar com o Programa de Preservação e Revitalização dos Campos de Futebol e Quadras Poliesportivas. A iniciativa foi aprovada pela Comissão de Desporto da Câmara. A Comissão de Planejamento da Câmara aprovou os projetos de regulamentação das Zonas de Proteção Ambiental 8, 9 e 10, como explica o vereador Claus Araújo. O plano diretor foi aprovado aqui o ano passado com todos nós, aqui vereadores, um debate importante e as zonas vieram com veto. Graças a Deus nós estamos aqui agora destravando isso. Nós vamos agora fazer uma reunião conjunta das comissões para poder em agosto, no retorno do recesso, votarmos em plenário e colocar um ponto final nisso. E aí a cidade vai poder desenvolver, trazer mais emprego, mais turismo. Câmara Municipal de Natal, trabalhando pelo bem da nossa cidade.